Aqui, a orla aqui era um, isso aqui não tinha né, isso aí veio a orla depois que o Búzia participou e Mirinho Braga, ele que veio a essa orla. Aqui era uma trilhazinha, uma baixa até em cima. Aí depois que o Mirinho fez, calçou tudo e o ônibus começou a passar por aí. Você morava nos ossos e vinha a pé por aqui pela trilha? Tinha a pé, tem o Morro de Maitá ali, que tinha uma trilha, que era falado, o pessoal falava que tinha, é mal assombrado né. Porque tinha muita, o pessoal quando vinha lá de Baía Formosa, da Raza, desse lugar assim, aí trazia as pessoas na paviola né, paviola não sabe o que era né. Duas pessoas na frente, duas pessoas atrás e botava o defunto ali e trazia o defunto ali. Chegava aí no Maitá e jogava as paviolas pra baixo e a barreira, não tinha uma casa ali. Aí jogava, era com pedra ali. Aí jogava pra baixo e pegava nas alças do caixão e levava pra igreja, lá pra morro, morro da igreja, pro cemitério né. E aí fica as pessoas... Era escuro, não tinha luz e as pessoas, tem uma pessoa que tinha coragem, mas tem outros que era medroso né. Qualquer coisinha achava que era assombração né. Eu, particularmente, eu nunca vi assombração, já vi assombração. Já vi assombração? Já vi. Aonde? Lá nos ossos, perto da minha casa, ali na praça dos ossos, já vi assombração. Como é que era assombração? Um, perto da minha casa, dentro da minha casa, era um cachorro. A gente viemos da... Era meia-noite, viemos da rede né, pescando na Argentina. Na Argentina, quando a água começa a fazer faxina, aí faz uma Argentina e aí de longe você vê o peixe, aquela faxina de peixe. Quando é muito peixe, você vê. Aí você vem em cima, quando o lugar que dá pra cercar, você cerca, e quando não dá, a gente fica batendo na camuta, pra eles, fora dele, pra jogar com o lanço, pra eles cercar. Aí, com isso aí, às vezes a água faz uma faxina, aí batia nas pedras ali e acendia né. As pessoas se assustavam e achavam que era assombração. Não era, era Argentina que batia nas pedras e acendia. Como é que era acender? Dava um brilho? Ficava brilhando, acende e fica brilhando. Até a areia, quando a água tá coisa, até a areia, quando a água tá ardendo, ela brilha. Chegando no escuro, ela acende. Quando tinha o escuro. Não tinha luz, aí qualquer coisa, aí faz aquela faxina, aquele facho né. Muita gente. Ficava assustado. Mas aí tu viu o cachorro, tinha faxina e como é que foi? Olha, eu vi o cachorro, era eu e mais outro rapaz e eram seis pessoas. Só eu que vi, ninguém viu. E o cachorro passou no meu pé, assim, deu um maior suvio, aquele fio. E eu não via a cabeça do cachorro, só eu vi o corpo. Não via a cabeça. Aí eu dei um pulo, fiquei lá na rua, na estrada, de onde eu tava, mas me apunhei. O que foi? O que foi? O cachorro, o cachorro aí sem cabeça. Aí... Brincaram contigo ou acreditaram? Não, acreditaram. Aí vieram, entraram comigo na minha casa, na minha casa. Aí chamaram minha mãe, minha mãe veio, abriu a porta, aí entrei. Ah, ele se assustou aí com o negócio aí. E tinha outro garoto comigo, dormia lá em casa. Ele não viu, mas ele viu um suvio. E outra vez, eu e um... Eu era, eu tinha uns quatorze anos. Treze a quatorze anos nessa fase. Aqui dava muito Paraty, né? Lá nos ossos, naquela ponta lá, na ponta da matadeira. Aí eu e um rapaz chamado, um senhor chamado Dunagia morreu. Aí fomos... Fomos... Estava aqui a pegar o Paraty de Tarrapa. Ficou com a sexta e ele com a tarrapa. Eles vão pegar o Paraty e vamos. Aí fomos aí. Aí tivemos lá na zeio, tivemos agora com os ossos, a zeio ali na... Na ponta. Pegamos o Paraty de Tarrapa. Não sei. Aí voltamos e ele disse, vamos no Morro da Igreja agora? Vamos. Aí chegamos no Morro da Igreja. Aí no Morro da Igreja, não tinha aquele... O Iade de Trugo era... Pedra ali. Não tinha as poças, né? A maré era cheia e ficava cheia. Aí dá muito Paraty ali. Quando nós descemos ali da... Subimos... Quando nós subimos... Não tinha degrau. Era... Era... Pedra. Aí... Quando nós subimos eu escutei o barulho. Tinha ali... Onde é o colégio, o Oliveira Bordo. Ali tinha um pé de Estrela do Norte. Ali... E... Aí o barulho... De vento, né? Eu disse... Eu disse... Eu disse... Olha que temporal vem aí. Aí tá na calmaria e... Tinha vento nenhum. Olha que temporal de vento. Vem aí. Aí... Vento aonde, rapaz? Tá ficando maluco? Aí rapaz, não tá escutando não? Olha o barulho de vento lá. Aí o Pena veio do... Tinha um... Um barraco que chamava Barracão. Que fazia... Que fazia baile das festas. Aquele lado ali, ali. Onde é o... O Pia dos pescadores ali. Lá. Aí... Tinha aquela rampa. Aí não tinha rampa. Era um... Aí... Aí... Tá ficando maluco? Aí... Parou. Ele veio. Desceu. Largou a carrafa. Paratinho. Recebeu a cabeça do Paratinho. Paratinho. Ó... Vem ajudar a quebrar a carrinha. Quebrar a cabeça do Paratinho. Paratinho. Não fugia, né? Daí em cima das pedras. Aí... Eu deixei a cesta lá em cima das pedras. E vim. Com ele dentro da árvore. Aí... Quebrando a cabeça. Dos Paratinho. Pegou um carro de Paratinho. Aí... Vim. Agora vai lá pegar a cesta. Pra gente botar... Vai no tirão. Vamos botar uns Paratinho dentro da cesta. Aí eu fui. Quando eu botei o pé na pedra. Na pedra seca. Eles rolaram uma pedra. No alto. Assim. Vem. Aquele grande pedra do pé. Acabou no mundo. A pedra... A pedra batia nas outras. Acendia as outras. A pedra batia na outra. Acende, né? É. Olha isso. Pra quem fugasse. Aí... O que que é isso, mano? Sei lá. Rolava uma pedra aí. Sei lá quem... Coisa aí. Aí... Ele não tinha medo não. Aí eu tava... Morrendo de medo. Aí ele... Ele tinha coragem. Aí ele... Ele tinha coragem. Seu filhado. Acho que... Eu não tô... Aí xingando, né? Eu não mexo com ninguém. Não tô mexendo com ninguém. Coitado. Ele falando. Aí eu ajudei ele. Aí... Aí viemos. Ele disse... Vamos lá na... Aqui no... Na... No... 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 Maitá. Eu disse... Vamos. Aí viemos. Aí tinha um gato. Gato começando a enrolar na minha perna. Passando na minha perna. Ele ia entrar na praia. Aí disse... Marcos... Esse gato aqui tá tudo lá rolando. Eu vou dar um chute e eu ganhei lá dentro da água. Aí ele disse... Não, não. Não chuta não. Pega um parati e dá ele. Aí peguei um parati. Aí deu o gato. O gato pegou. Aí saiu. Tinha uma barraca ali, ó... No meio... Tinha uma barraca. Tinha uma barraca. A barraca era de... Finado e Juca. Juca do Céssico. Juca. Aí o gato saiu. Foi pra direção da barraca. Acho que era o gato dele mesmo. Aí... O parati... Viu pra cair e não viu mais nada. E agora... O Andrião em casa... Igual pra mim entrar dentro de casa. Que medo. E foi embora. E eu fiquei... Caramba. Que perigoso. Mas não vi nada. Graças a Deus. Não vi nada. Entrei pra cair. Na cor... Mamãe abriu a porta. Entrei. Sem nada. Porque naquela época... Lampião... Era... Lamparino. Lamparino. Depois que veio o Lampião de... De queroseno. Depois veio o Lampião de camisa. Né? Depois veio o Água de gás. Aí... Aí depois veio a luz... Aqui... A luz aqui... Era ali onde? Na usina. Aí... A luz era até meia-noite. Meia-noite... Desligava... A luz... Aí ficava no escuro. No escuro. Até meia-noite. Na luz de gás. E... Mas não veio mais assombração nenhuma. Eu não vi mais. Depois dessa aí... Eu não... Não sei se você lembra se foi... Eu vi mais alguma coisa. Não. Eu vi mais nada. Depois dessa aí... Não sei se você lembra se foi... Eu vi mais alguma coisa. Foi ali... Não. Eu vi mais nada. Tem alien más... Ao truco. Tem alien mais mitos aí... É um acertarouamento. theory... Eu vi mais da banana. É aí... Veja se a uma frase... Foi entãoح 256 horas. Eu testório ir até... Ao rodar. Só que aí... Passou um... Emuchsia. De ver... Obrigado.